Parabéns para a Celcom, inaugurando mais uma loja agora no Morumbi pra você. Aquele mesmo atendimento, mesmo preço e confiança na hora de comprar o seu equipamento. É um Duron 950 completo com impressora colorida e Windows original por 1949 ou 0 mais 24 de 143. Com a primeira pra 60 dias, pode comprar por telefone e receber a máquina em 48 horas em casa. Também tem notebook, pente um 3, pente um 4, toda linha. E você tem diversos endereços, tem Santana, tem Tatuapé, tem Morumbi e o endereço aqui no Tatuapé. Aqui no Tatuapé, Rua Bisconde de Itaboraí, número 318, telefone 619-5600. É Celcom, venha pra cá, tem um super atendimento.